O CFOC, Centro de Informação e Organização Comunitária, tem a satisfação de apresentar a todos e todas a Até a Distância. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Depois de um tempo aí afastado, sem gravar nenhuma aula aqui no grupo, né? Nós estamos de volta aí gravando mais uma aula do bloco Manejo Nutricional de Bovinos de Leite. Bom, se vocês observarem, meu rosto não está tão simpático quanto da última vez. Isso por conta de uma sequela de uma cirurgia para retirada de um tumor de glândula salivar que eu tive que fazer aqui na região do pescoço, né? Aqui onde vocês podem ver na região do pescoço. Eu tive que fazer a retirada dessa glândula salivar, né? Retirei a glândula salivatora, fiz esvaziamento de diversos linfonodos no pescoço, né? E hoje eu estou com essa sequela, metade do rosto paralisada porque acabei perdendo o nervo por conta de metástase do câncer. Mas estamos aí na fase de tratamento. Agora, Deus quiser, logo iniciar aí a radioterapia para poder recuperar aí, né? Voltar ativa com vocês aí no dia a dia na labuta do campo. Bom, como eu falei na última aula, nós iríamos gravar um pacote de aula de vídeo com quatro módulos para falar sobre o manejo nutricional de bovinos de leite. O primeiro módulo, vocês puderam acompanhar, nós gravamos para falar sobre medição de biomassa. Ou seja, medição da matéria seca existente no campo para poder predizer a quantidade de comida que existe no pasto, tá? E essa aula de hoje eu vou ensinar vocês a medir a biomassa do rebanho para depois utilizar esses dados, né? Para poder fazer o balanceamento da dieta. Essa dieta de balanceamento, esse balanceamento de dieta, ele poderia ser feito de diversas formas. Poderia ser feito com base no quadrado de Pearson, com base no método e com base no método da tentativa. São os dois principais. Porém, nas próximas aulas eu vou ensinar vocês a utilizarem uma planilha, né? Que faz o cálculo da dieta, né? Planilha desenvolvida por mim e por esta entidade de até pelo Ceforque. Especialmente para o Bahia Produtiva, mas posteriormente será disponibilizada para diversos produtores e técnicos que não sejam os técnicos assistidos pelo Ceforque, né? Posteriormente poderá ser disponibilizado para os demais técnicos e produtores, desde que entrem em contato conosco para podermos acertarmos as condições, tá bom? Então, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a medição da biomassa do rebanho. Bom, essa medição da biomassa, existe duas formas aí bastante amplamente divulgadas que podem ser feitas, duas formas amplamente divulgadas que orientam vocês a fazer essa medição. Uma é medir o perímetro torácico do animal, né? Passando uma fita, uma trena, uma fita métrica, passando logo ali colado na axila do animal, ali atrás da espádua, né? E logo em cima, atrás de onde, no zebuíno, né? Seria o cupim, logo atrás de onde seria o cupim. E aí, faça a leitura da medida em centímetros e multiplica-se por 2,8. É uma das formas de fazer a medição do peso do animal. Outra forma de medir o peso do animal, né? É você utilizar uma fita própria que existe e ela já constrói, já faz a relação entre o peso do animal e... Entre o perímetro torácico em centímetros e o peso do animal. Essa fita, no mercado, ela custa em torno de R$ 120 a R$ 140,00. Porém, eu fiz uma tabela e essa entidade já até desenvolveu uma tabela que ela permite que vocês façam a leitura em centímetros e, observando, acompanhando a tabela, vocês verão o peso do animal, o peso relativo do animal relativo àquele tamanho, àquele perímetro torácico em centímetros, tá bom? E aí, é dividido em categorias animais de raça pequena, de raça média e raça grande. Bom, vamos lá. Vou ensinar vocês agora o primeiro passo para medir a biomassa do rebanho e calcular o peso do rebanho para, posteriormente, na próxima aula, ensinar vocês a balancear a dieta do rebanho. Bom, pessoal, o primeiro passo para poder fazer um balanceamento de dieta adequado do rebanho, eu preciso conhecer, ter um conhecimento considerável sobre o escore corporal dos animais e qual o escore que o animal deve estar em cada fase de produção. Bom, o escore corporal, o SCC, dos animais de bovinos de leite, ele vai de 1 a 5, tá? 1, animal extremamente magro, é aquele tipo de animal que só está faltando empurrar com o pé dentro da cova, aquele que está bem ruim. 2, animal magro. 3, animal meia carne, que a gente costuma falar de meia carne, que é o escore 3. 4, animal gordo e 5, animal extremamente gordo. Quando se trata de pecuária de leite, nós temos que descartar os dois extremos, o animal extremamente magro e magro e o animal extremamente gordo. O escore corporal para gado de leite, ele deve variar de 2,5 a 4. Bom, quais os animais têm que se enquadrar no escore 2,5 a 3? Bom, animais com pico muito alto de lactação, na verdade, o 2,5 a gente também descarta. Interessante que trabalhemos com o escore 3 e 4. Quais os animais que devem estar englobados no escore 3? São os animais que estão na fase de lactação, no topo da fase de lactação. Eles devem estar com o escore 3. Os animais que estão finalizando a lactação e chegando próximo à fase de parto, próximo ao parto, já ali no terço final da gestação, mais ou menos ali no terço final da gestação, eles devem estar com o escore 3,5 ou 4. Por quê? Porque quando esse animal parir, o escore dele vai cair para 3 e assim esse escore deverá ser mantido até novamente chegar no terço final da gestação. Tá ok? Bom, os animais extremamente gordos, que é o escore 5,4,5,5, devem ser reservados por aqueles animais destinados para abate. Ou vaca para descarte, ou garrote para vender para o abatedor. Tá bom? Então vamos lá. Aqui vocês têm uma figura de como definir o escore. Tá? Vocês podem observar, aqui o animal escore 1 extremamente magro, escore 2 animal magro, escore 3 o que a gente chama de meia carne, nem muito magro, nem gordo. Tá? Escore 4 e escore 5. Vocês vão observar, vocês vão observar o ponto de inserção da cauda. Quando o animal, à medida que o animal vai engordando, a cauda vai levantando e vai ficando acima da ponta da anca, aqui da ponta da nádega. Então vocês podem observar. E à medida que ele vai engordando, vai enchendo a nádega, né? Até que vocês vão perceber que no escore 3, ele vai estar ali mostrando um pouquinho as pontas da espinha, da inserção da cauda, né? E a cauda, ela vai estar ali metade inserida entre a ponta das nádegas e metade do perfil da cauda para fora da ponta das nádegas. Aqui eu tenho algumas fotos que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós estamos fazendo uma avaliação, deixa eu mostrar aqui, uma avaliação dos animais. Separamos esses animais, né? E aqui, opa! Separamos esses animais. A avaliação. Este animal que vocês estão vendo, tocando ele aí, Este animal está com o escore aí, aproximadamente 2,5, 2,5, 2,5. Já este outro do lado, esta outra vaca aqui, ela está com o escore 3, 3 para 3,5 por aí. Esta 2,5 para 2,75. Certo? Então, o que acontece? Se avaliado o escore, Lembrando que os animais, eles devem estar de... Se for em fase de lactação, tem que estar com o escore 3. Se for em fase de terço final de gestação, escore 4. Tá ok? Para boi, para touro, boi não, desculpa, para touro, o escore ideal é entre 3,5 e 4. Nem muito gordo, nem muito magro. Certo? Uma vez que é um animal destinado à reprodução, ele vai fazer grande esforço físico. Ele não deve estar muito pesado, para não machucar a vaca na hora da monta. E nem muito magro, porque senão, devido à época da reprodução, ele vai perder muito peso, por estar na época de serviço. Aliás, quando se trata de gado de leite, nós temos época de reprodução a todo momento. Tá ok? Bom, vamos lá. Então, vocês podem observar aí, a separação do rebanho, avaliação, opa, do escore. E aqui, eu estou passando a trena, como vocês podem ver, logo atrás da, de onde seria a espádua, né? E em cima, no dorso, lá em cima, logo atrás, onde seria, no zebuí, no cupim, logo colado. Tá? Então, eu faço a trena, e faço a medição, do animal, em centímetro. Tá? Eu faço a medição, é, do perímetro torácico desse animal, em centímetro. Depois que eu fiz a leitura, do perímetro torácico desse animal, em centímetro, eu vou acompanhar essa tabela. Por exemplo, animal de raça pequena, com PT de 70, ele vai ter 27 quilos. Animal de raça média, com PT de 70, vai ter 32 quilos. animal de raça grande, com PT de 70, perímetro torácico de 70 centímetros, ele vai ter, né, peso de 37 quilos. Pegando o animal mais adulto, vou dar uma olhada aqui, mostrar pra vocês, vocês podem observar, que animal, com perímetro torácico, de 186 centímetros, perímetro torácico, de 186 centímetros, o animal de raça pequena, ele vai ter 470 quilos. O animal de raça média, vai ter 484 quilos. E o animal de raça grande, 497 quilos. Então, o que foi feito nisso? A margem de erro, né, pra construção dessa relação, foi de 5%. O que quer dizer 5% de margem de erro, pra mais ou pra menos? Tá ok? Então, vocês observem aqui o seguinte, perímetro, essa coluna branca, perímetro torácico, essa coluna, laranja, vermelha, meia rosada, essa coluna rosada, é o perímetro, é o peso do animal, de raça pequena, correspondente ao perímetro torácico, em centímetro. Essa coluna azul, o perímetro torácico, o peso do animal, de raça média, né, o peso do animal, de raça média, correspondente ao perímetro torácico, e essa coluna verde, é o peso do animal, de raça grande, correspondente a esse perímetro torácico, tá bom? Muito simples de fazer a leitura, esses dados, esses valores, foram retiradas das fitas, que já existem à venda no mercado, simplesmente devido ao alto custo dessas fitas, 120 reais, simplesmente pegamos a leitura da fita, em centímetro, e a leitura do peso do animal, de raça pequena, raça média, e raça grande, e transferimos para essa tabela, ok? Vamos lá, aqui embaixo, no final, vou mostrar para vocês aqui, aqui no final, vocês tem uma referência, raça pequena, Jesse, Raça média, Grensei, raça grande, holandesa e suíça, aí vocês vão me perguntar, eu já estou adivinhando, qual pergunta vocês farão, e se por acaso, eu tiver, um animal Gessolando, que estão, é um costume aí, tem muita gente aí, fazendo alguns cruzamentos, né? Se eu tiver um animal Gessolando, olha só, se vocês tiverem um cruzamento, de Gessi, com holandês, e for, tipo assim, um meio sangue, um meio sangue, eu sugiro vocês, fazer a leitura do peso desse animal, para a raça média, tá? Agora, vocês avaliem aí, o fenótipo do animal, a estrutura de carcaça, se está mais para a raça média, ou para a raça pequena, vocês analisem. Se for um animal, um cruzamento, Girolando, né? Eu sugiro que vocês, façam a leitura óbvia, para um animal de raça grande, tá bom? Fica essa dica aí, tá ok? Então, uma dica de como usar, mostrar para vocês aqui embaixo, tem a orientação de como usar a tabela. Contorna-se o perímetro torácico do animal, logo atrás das patas dianteiras, coloquei pata, mas é espádua, me desculpe aí. Procurando manter a fita tensa, agora presta atenção, não muito esticada, só bem ajustada no tórax do animal. E bem ajustada. Sob a escala em centímetros, será encontrado o peso com margem de acerto, de 95%, ou seja, 5% de erro, né? E aqui nós temos embaixo, os dados zootécnicos, as raças, né? Gerson, o peso médio aos 4 meses do animal Gerson, deve ser de 91 quilos, o peso médio dos animais, é, goense aos 4 meses, tem que ser de 102 quilos, e o peso médio dos animais holandeses, suíços e seus cruzamentos, aos 4 meses, deve ser de 140 quilos. A mesma coisa, novilhas, na primeira cobertura da raça Gerson, deve ter 250 quilos, raça goensei 250, e holandesa e suíça 350. A novilha no primeiro parto da raça Gerson, deve ter 330 quilos, goensei 430 no primeiro parto, holandesa e suíça 550. A idade ao primeiro parto, para animais da raça Gerson, deve ser de 21 meses, goensei 23 meses, e holandesa e suíça, 24 meses, tá bom? Outra coisa, uma dica que eu tenho que dar para vocês, Suponhamos que vocês fizeram a medida do perímetro torácico, de um animal que está com score 1, 1, score 2, tá? Para vocês poderem balancear essa ração desse animal, eu sugiro que façam o seguinte, se o animal estiver com score 2, e ele estiver na fase de lactação, e o ideal do peso dele fosse score 3, Então, eu sugiro que vocês façam a projeção do peso desse animal para score 3. Vamos supor, duas formas que eu tenho de fazer isso, eu tenho um animal em fase de lactação que está com score 2, e tenho um animal em fase de lactação que está com score 3. Então, eu vou adotar, se esses dois animais tiverem a mesma carcaça, a mesma estrutura óssea, mesma altura, mesma estrutura de carcaça, eu sugiro que você pegue o animal que esteja com score 3, e adote, e transforme, e pegue o peso desse animal de score 3, e faça a projeção também do peso do animal de score 2. Vamos supor, dentro do meu rebanho, eu tenho um animal com score 3 de 480 kg, e ter um animal de score 2 com 420 kg, vamos supor, o que eu faço? Eu vou pegar o animal com score 2, e vou anotar como se estivesse com o mesmo peso do animal de score 3. Depois que o meu animal de score 2 alcançar o score 3, eu faço a medição para definir de fato qual o peso ideal dele. Depois dessa primeira fase, desse primeiro ano que vocês começarem a adotar essas medidas, essa técnica, vocês terão, desde que não sejam feitas substituições no rebanho, vocês terão esses dados de ano após ano, não sendo necessário fazer tudo isso, isso todos os anos, havendo necessidade, apenas depois de modificar sua dieta. Por que? Vamos supor, você fez uma apesagem agora, o animal está no meio da lactação, vocês viram que com score 3 ele tem 500 e tantos quilos, vamos supor, 480 quilos, O ano que vem, se ele tiver com o mesmo score 3, terá o mesmo 480 quilos. Mais um detalhe, isso não vai funcionar para novilhas de primeiro parto, e que estão em desenvolvimento. Porque a gente sabe que novilhas, logo após o primeiro parto, elas ainda tem uma tendência de ganho de peso, porque ainda vai ganhar caixa, estrutura óssea, estrutura vai ganhar caixa. Então, sugiro que adote essa regra, esse congelamento do peso, para cada score, para seus animais, para animais que já estejam no segundo parto, entrando para o terceiro parto. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha servido a vocês, né? Espero de coração que essa aula tenha servido aí. E vocês, como vocês podem fazer para obter essa tabela? Vocês podem entrar em contato comigo, né? Pelo WhatsApp, 779-9189-1849. E eu sugiro a vocês, e para o pessoal, digo, para o pessoal do Bahia Produtiva, atendidos pelo Centro de Formação e Organização Comunitária, nós estaremos disponibilizando, pelo nosso canal de comunicação, pelo nosso WhatsApp, pelo grupo do CERFORC Bahia Produtiva. A todos vocês, até mais, e até a próxima aula, onde eu vou apresentar para vocês, a planilha de balanceamento de dieta pagado de leite, e vou ensinar vocês a utilizar esta planilha. Tá bom? Um abraço, e até a nossa próxima aula. Valeu pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.